Pai Senhor a todos, muito obrigada pela presença e nós preparamos esta cantata com muito carinho para que possamos engrandecer e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e depois desta cantata vamos ter um maravilhoso almoço então vocês aguentem um pouquinho aí que depois o mistério vai ser melhor ainda Deus abençoe Amém 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 Meninos e meninas de todas as nações Comemoram este dia, o Natal é muito bom Estrelas do céu, assiste lá, cores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Pois nasceu Jesus o Salvador Foi há muito tempo atrás Numa pequena vila chamada Belém Onde algo maravilhoso aconteceu E disse o profeta É tu Belém, terra de Judá? Não és de modo algum a menor entre as principais de Judá Porque de ti sairá o guia Que há de apacentar meu povo É uma mulher sensível A meu serva subindo É uma mulher sensível E que é uma mulher sensível Viveu ao Senhor sempre vendida Bendita em trás do Deus O exemplo será pra sempre Bendito é o fruto do seu pedre Alcançou graça no Senhor Ela disse em teu coração Engrandece, alma minha, meu Deus Meu Deus e meu Salvador Pois tua graça e misericórdia Em contração Em geração Em geração Em geração O anjo de Deus me disse Não tem uma vez escolhida Não tem uma vez escolhida A ti a favor foi consertido Teu filho será vestido De glória e poder divino Virar salvação Virar salvação Virar salvação nesse penino Alcançou graça no Senhor O anjo de Deus O anjo de Deus O anjo de Deus Deus e Teu Salvador Pois Tua graça e misericórdia são Em geração, em geração Engrandece, alma minha, meu Deus e meu Salvador Pois Tua graça e misericórdia são Em geração, em geração Engrandece, alma minha, 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 minha Engrandece, alma minha, 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 minha É cristina Quando o multisimente sol Got a frio com a flor E a winter a luz I am so Цyfeira Though eu assisti Of Ewa Eu estou torcendo Eu sonrea Terra Amém. 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 Deus conosco, eu te amo. Amém. 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 Deus conosco, eu te amo. Amém. 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 Te amo, Emmanuel Emmanuel Aleluia, aleluia Aleluia, Emmanuel Aleluia, aleluia Aleluia, Emmanuel Glória e majestade estão diante dele Você é como a Jura no seu santuário Glória e majestade estão diante dele Emmanuel Glória e majestade estão diante dele Você é como a Jura no seu santuário Glória e majestade estão diante dele Emmanuel Foi numa noite Em Luarada Como nunca houve igual Uma noite maravilhosa Que nasceu o menino Jesus Música Os seus invejos de vela, jamais se viu algo assim Venho vencer em força, lute a ti, meu coração, entrego a ti Os seus invejos de vela, jamais se viu algo assim Venho vencer em força, lute a ti, meu coração, entrego a ti Nasceu nosso rei Ai louvores ao rei, ai louvores ao rei, ai louvores ao rei, ai louvores ao rei, ai rei de Israel As cores e magos vieram a ti, arrendeu a adoração Anjos agora cantam a Deus, a nova canção Pois o mundo chegou, o presente de Deus, paz e salvação Ai louvores ao rei, ai louvores ao rei, ai louvores ao rei, ai rei de Israel Ai louvores ao rei, ai louvores ao rei, ai rei de Israel Emmanuel 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 Ai louvores ao rei, 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 ai louvores ao Amém. E achareis o menino Envolto em panos Deitado numa humilde Majedora O que era simples Transformou-se em esplendor Os anjos Iluminando os campos Bem alegres Anunciaram Nasceu o Salvador Que é Cristo O Senhor Em Belém Nasceu Jesus O novo tempo aconteceu O amor de Deus Por nós rogou O Salvador do mundo Um brilho no olhar Uma canção para cantar Já é Natal Pra todos nós Está no ar a esperança É certo quando toda a terra Uma canção então cantar Em uma só voz Em um só coração Acenderá a luz Venha é Natal Vamos juntos celebrar Já ouço o sino de um novo tempo É tempo de estar mais perto Venha é Natal Vamos juntos celebrar Já ouço o sino de um novo tempo É tempo de estar mais perto É Natal e os sinos anunciam É tempo de estar mais perto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, o day O Natal chegou Vamos celebrar É Natal É Natal Pra todos Em Belém nasceu Jesus Um novo tempo aconteceu O amor de Deus por nós jogou O salvador do mundo O brilho do olhar Uma canção para cantar Já é Natal, pra todos nós está no ar a esperança É certo quando toda a terra uma canção Então cantar Em uma só voz, em um só coração Acenderá a luz Venha, é Natal Vamos juntos celebrar Já ouço o sino de um novo tempo É tempo de estar mais perto Venha, é Natal Vamos juntos celebrar Já ouço o sino de um novo tempo É tempo de estar mais perto Oh, 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 oh É Natal, é Natal, Natal Já brilha a luz o teu amor Sobre o mundo com glória e esplendor Brilha em meio a toda escuridão Que a verdade nos traga libertação Brilha em mim, brilha em mim Brilha Jesus, enche a terra com tua glória Mar de nós, santo Espírito Lua de ti, sobre os povos Perdão e graça Brilha Jesus, vem trazer Brilha em mim, brilha em mim 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 São Tu Espírito, Tua de Ti, sobre os povos, perdão e graça. Brilha, Jesus, vem trazer Tua luz. Brilha, Jesus, enche a terra com Tua glória. Mande em nós, Santo Espírito. O que é o Natal? 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 Eu amo o Natal, estou feliz que este tempo chegou já. Inverno é a minha estação favorita, vou aproveitar. Como eu amo o Natal, que o ano novo chegará. Cercado de sonhos e coisas bonitas que vou conquistar. O ano velho ficou pra trás, o que passou já não volta mais. E entre fatos, vamos lembrar do que ontem vivemos. Eu te mandarei um postal, desejando-te bênção. Sou o que virá um futuro brilhante pra nossa amizade. Como eu amo o Natal, estou feliz que este tempo chegou já. Inverno é a minha estação favorita, vou aproveitar. Como eu amo o Natal, que o ano novo chegará. Cercado de sonhos e coisas bonitas que vou conquistar. Inverno é a minha estação favorita, vou aproveitar. Vou aproveitar, como eu amo o Natal, que o ano novo chegará. Cercado de sonhos e coisas bonitas que vou conquistar. Cercado de sonhos e coisas bonitas que vou conquistar. Ao longo dos anos, o Natal tem sido desfigurado. Com algumas inovações estranhas às escrituras. O mundo, nosso atual sistema, tem invertido verdadeiramente o sentido do Natal. usando comércio em grandes promoções a ele, o famoso São Claus. O tradicional Papai Noel, o garoto propaganda do Natal. Secularizado, trazendo a ideia de que Natal é comércio, é consumismo. Natal é as boas novas do nascimento de Jesus. É o cumprimento de um plano traçado na eternidade. Aleluia! Todos juntos a louvar, doce Salvador nasceu. Toda terra vai cantar, adorar em seu louvor. Glória! 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 In excelsis Deo! Glória! 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 Dr. Ramal é Zé. Juntos vamos a Belém Ver aquele que nasceu Vamos louvar ao Senhor Soberano Salvador Glória, glória In excelsis Deos Glória, glória Todo rei, todo rei Glória, glória In excelsis Deos Glória, glória No grau rei do rei Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória In excelsis Deos Glória, glória Glória, glória Glória Natal é Jesus sendo apresentado como o Salvador do mundo Glória Glória Glória, glória Glória, glória Natal, sobrenatural Lembrar não faz mal, só me traz esperanças Natal, o Filho de Deus Emmanuel Deixou seu trono lá no céu Pra me ensinar um novo jeito de adorar Além do céu Natal, Jesus nasceu em mim Natal, hoje eu adoro assim Porque um dia Jesus nasceu Natal, Jesus ganhando Natal, minha sangue Morando em uma só voz O Filho de Deus vem ao mundo Por amor a nós 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 Natal Natal Prova do amor de Deus Natal Prova do amor de Deus O Rei Jesus nasceu Natal Prova do amor de Deus Natal Natal, quando eu adoro a ti, porque um dia Jesus nasceu Natal, Jesus, Senhor, Natal, minha família adorada Natal, Natal, nasceu o rei Natal, 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 nasceu o rei Natal, Natal, Natal Natal é a festa da salvação Natal é as boas novas do nascimento de Jesus Natal é o cumprimento de um plano traçado na eternidade Natal é a consumação da mensagem dos profetas Natal é Deus se fazendo homem Natal é a realização da expectativa do povo de Deus Natal é Jesus sendo apresentado como o Salvador do mundo O Messias prometido, o Senhor do Universo E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai O verdadeiro Natal foi celebrado com efusiva alegria No Natal e na terra Portanto, prossigamos em celebrar o nascimento do nosso glorioso Salvador O Senhor do Universo Ó noite santa, de estrelas brilhantes O Salvador dessa noite apareceu Estava o mundo pecador errantes Até que Cristo na terra apareceu O mundo vive nova esperança Em clara aurora a nova luz A joelhar a nova luz O Senhor do Universo Ouvir os anjos santam Jesus nasceu, nasceu o Redentor Os corações alegres circulam Ante o berço de Cristo Jesus Os magos também do Oriente aqui chegaram Guiados por uma estrela de luz O grande Rei nascido cumprimente O eterno amigo faz-se revelar Ajoelhar Ouvir os anjos cantam Jesus nasceu, nasceu o Redentor Jesus nasceu, nasceu o Redentor Jesus nasceu, nasceu o Redentor Aleluia 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 Noite de velho Aleluia Aleluia Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho no gênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Jesus nasceu E levou sobre si As nossas transgressões Os nossos pecados Jesus veio ao mundo Padeceu a humilhação Morreu, morte de cruz Se fez maldição Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Creia em Jesus Não perca a oportunidade que o Senhor está te dando Nesta manhã Creia naquele que o Senhor enviou Aleluia Para pagar o preço Na morte, morte de cruz Pela minha e pela tua vida Glorifique o nome do Senhor Aleluia 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 Aplausos Aplausos Obrigado.